É isso mesmo galera, o Adobe Firefly tá totalmente gratuito e agora aberto ao público. Você não precisa preencher nenhum cadastro, né? Pode usar gratuitamente o Adobe Firefly e eu vou dar um tutorial aqui completo pra vocês neste vídeo. Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera um anúncio muito bom aí. Enfim, o Adobe Firefly foi aberto ao público, isso mesmo pessoal. E o que quer dizer que você não precisa mais fazer agora nenhum cadastro. Mas você simplesmente pode chegar aqui no site e criar à vontade. Então quando você chegar ao site do Adobe Firefly, você vai poder entrar aqui e clicar em Generate. Aqui você vai ver um painel com todas as imagens que já foram criadas pelos usuários que estavam utilizando aqui a ferramenta. Por exemplo, se você quiser criar uma casa como essa aqui, você vai em Try Prompt e você pode gerar a partir deste modelo. Um dos detalhes, né? Ele não gera prompts em português, somente em inglês. Então, ao contrário aí do Midjourney, se você tentar colocar um prompt ali em português, ele vai falar que não suporta a linguagem. Então pra isso eu vou usar o Google Tradutor. Vamos copiar esse prompt, colocar aqui em português e traduzir para o inglês, a Modern Rose. E aí você tem todo um detalhe. Então vamos inverter aqui. Uma casa moderna situada em uma ilha com um lago cercado por montanhas. Você pode também inverter o texto novamente. Eu vou colocar uma casa moderna. Só que eu vou colocar então uma casa futurista. Vocês vão ver que já vai dar um pouco de diferença. Vamos copiar aqui e levar aqui o Adobe Firefly. Então vamos trocar aqui o prompt e dar um Generate. Então, uma das vantagens do Adobe Firefly. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal, ensinando a tela no curso Soir Advanced. Eu dou um tutorial um pouco mais completo sobre o Adobe Firefly. Mas aqui você vai poder fazer o seguinte. Olha aí, vocês viram que já mudou a casa, o formato. Porque eu inseri casa futurista no prompt. Mas não é só isso. Aqui na área de Aspect Rate, você pode mudar o formato. Se você quiser, por exemplo, ela em 3x4. Que é aquele formato fotografia, né? Que a gente sempre usa. Você pode fazer rapidamente. Aí se você quer a sua imagem em outro formato também. Por exemplo, quadrada para post lá no Instagram. Ele post mais básico do Instagram. Ele usa, então, formato quadrado. Então você pode também alterar rapidamente. Então isso aqui é muito legal, né? Não é todas as as que funcionam dessa maneira. Aqui também nós vemos que está com todo um estilo, né? E como você faz para mudar esse estilo aqui nessa casa, por exemplo. Então eu estou com o estilo aplicado, ó. Concept Art. Você pode retirar. Ele vai já mudar um pouquinho. E você pode adicionar, então, alguns estilos aqui, ó. Tem Pixel Art. Tem, por exemplo, 3D. E aí você, quando aplicar algo, você dá um Generate de novo. E ele vai mudar, então, essa arte. Olha aí. Eu coloquei Pixel Art. Que seria arte tipo de pixels. Tipo aquelas de joguinhos, né? E é claro. Você pode fazer isso não somente com uma casa. Mas qualquer outro desenho que você queira. E aqui você pode, então, voltar no texto para a imagem. Pegar algum outro modelo que você queira usar. No caso, por exemplo, aqui um carro. Em vez deste carro aqui, eu vou colocar Futuristic Car Head. Para fazer um carro vermelho futurista. E manter o restante todo ali. Beleza? Vamos dar um Generate. E também, nesse vídeo ainda, eu vou ensinar como você faz para criar do zero. Você, ah, não quero usar modelo nenhum. Tem como também. Beleza? Então, ali, pegou. Fez um formato, né? Bem doido aqui de um carro futurista. Você pode também, então, fazer o mesmo procedimento. Colocar em widescreen. Se você quisesse, por exemplo, uma capa aqui de YouTube. Você coloca 16 por 9. E você vai gerar a partir do 16 por 9. Que seria um tamanho aqui de resolução comparado aqui ao do YouTube. E olha para você ver como é que já até mudou, né? O formato do carro. E aí, você quer salvar essa imagem. Você vai clicar simplesmente aqui em download, ó. Baixar ela. Continuar. Baixar. Lembrando, galera, que as imagens do Adobe Firefly, elas não estão com o direito de venda, né? O direito de uso dela é apenas realmente aí para você poder fazer um teste. E ver como é que funciona. Em breve, possivelmente, né? Vai ter um plano pago. Por enquanto, é totalmente gratuito o Adobe Firefly. Aqui também você pode aplicar outros estilos. Igual aqui, SintuRave. Neon. E toda vez que você gerar, ele vai aplicar esse estilo em cima da imagem gerada. Olha aí. Mudei, né? Um pouquinho ali. SintuRave. Ele já fez um outro carro, né? Um desenho mais doido aqui. Diferente, né? Olha aí. Se vocês gostaram aí. É claro, você pode mudar a cor do carro. Está vermelho. Pode colocar blue e neon ali. E vamos aplicar ainda mais um estilo. Você pode colocar aqui em all. Ele vai mostrar mais estilos para vocês. E aqui você tem a Cyberpunk, Stampunk, Vector. E tem um que eu gosto bastante aqui, que é o Steampunk. E temos mais outras coisas, galera. Eles inseriram bem mais estilos desde a última vez que eu usei. Aqui também você tem a opção de colocar luz, dramatic lighting, backlighting. Vamos colocar dramatic lighting. Só para nós termos a aplicação, tem também uma chance de composição. Também tem aqui uma paleta de cores para ele pegar. Mas eu vou deixar do jeito que está ali e vamos dar um generate. Olha como é que veio uma mudança total aí de aplicar um estilo diferenciado, né? O Steampunk e mais aqueles detalhes que eu adicionei. E você pode simplesmente salvar, dar um continuar aqui. Quando você salvar aí no seu computador, a imagem vai vir pura aí para você, beleza? Com a qualidade bem interessante. No Adobe Firefly também você pode voltar aqui no painel inicial. E você tem aqui generate fill, que agora está habilitado. Também tem aqui generate text. Então vamos criar aqui um texto. Esse aqui é bem simples, né? Pode simplesmente pegar aqui uma letra e colocar o seu nome, né? O nome do canal, o que você quiser. E ele vai aplicar então, com aqueles designs ali, que ele já deixa pré-definido. Uma ilustração aí em cima das letras, né? Fica bem legal. Tem estilo mais metalizado, tem estilo parecendo flor. Então para quem gosta aí de criar moda, né? Até tem alguns bem legais, mais humorados. Este aqui faz uma letra com um formato de pão, de rosquinha. Olha que legal. Ainda você tem a opção de mudar o tipo de fonte, né? A letra. E tem também como colocar aqui, ó. Para ele ficar sem fundo. Então é mais fácil de você colocar em uma arte, por exemplo. Se você der o download aqui, você pode simplesmente ter essa imagem em PNG. Isso aí é muito bom. Aqui esse generative fill eu ainda não usei. Vou falar para você, é real. Mas dá para você fazer aqui, ó. Em umas imagens que já estão aqui. Por exemplo, aqui, ó. Try a sample. Já tem então uma imagem que você gerou ali dentro do texto imagem. Aí você quer tirar o background, ó. Então você vai poder simplesmente clicar aqui e vai remover o background. Olha lá. Você pode então também, né? Além de fazer isso nas imagens que já estão aqui dentro. Você pode enviar uma imagem, ó. Upload imagem. Por exemplo, eu tinha feito umas imagens aqui no Mid Journey, ó. Vamos trazer a imagem para cá. E tentar tirar o background aqui. Essa aqui é do Mid Journey. Olha aí. Ele tirou realmente, ó. Eu usava outras AIs para fazer isso, né? Mas agora então tem todo esse detalhe que já vai vir sem o fundo. Ou você pode fazer algumas outras mudanças aqui. Beleza? Um outro recurso bem interessante também é o Generative Recaller. Que ele cria cores para vetores, né? Para quem trabalha aí com Illustrator ou Corel, né? Você pode simplesmente pegar um vetor e ele vai estar em uma certa tonalidade. Você vai dar uma tonalidade diferente. Então isso aqui é mais para quem usa Corel, né? Para quem é designer. Vai entender do que eu estou falando. Não está muito aprimorado, né? Você pode só fazer isso em uma imagem SVG. Mas já é um bom tamanho, né? Não existia esse tipo de recurso antes. Eles estão ainda implantando aqui o 3D Tua Imagem. Que seria um 3D a partir de texto. Estender a imagem. Fazer a imagem, né? Dar um upscale maior. E também tem aqui inspiração. E tem um vídeo mais completo falando de outros recursos. Até mesmo aí do Premiere e Photoshop. Que vão receber atualizações. E como cria do zero, né? A pessoa sempre fala. Mas como cria do zero? Eu não quero pegar nenhum modelo. Você simplesmente vai descrever aqui em inglês. Você vem aqui em texto e imagem. Mesmo que está a galeria aqui atrás. Eu vou colocar. Vamos pegar lá em português. E vou. Uma linda mulher Android. Vou usar um prompt aqui. Só para criar uma mulher linda, loira e alumínio robótico neon. Vamos copiar. Vou colocar aqui. Descripto imagem. Então vou gerar a partir do zero. É simplesmente clicar ali. E eu mesmo coloquei o prompt aqui dentro. E aí. Ele fez essa Android baseada nessas características. Eu mesmo já usei algumas capas aqui do YouTube. Com imagens dessas que foram criadas aqui dentro do Firefly. Eu gosto que ele dá um contraste. Uma cor bem vibrante. E algo que chama muita atenção. Principalmente aqui para capas de YouTube. Aqui também você pode mudar o aspecto. Vamos supor que eu quero realmente para um tamanho de capa. Eu vou deixar 16 por 9. E aí você teria ângulos diferentes. Por exemplo, essa aqui vai pegar a tela cheia do YouTube. Como se fosse uma capa. Claro, você pode ainda melhorar esse prompt. O rosto da mulher não está tão bonito. Então você pode colocar aqui. Android Woman. É... Perfect Face. Para ver se ele buscaria um rosto mais perfeito. Vamos dar um Generate. E aqui a mesma coisa. Tem como aplicar aqui o Neon. O Synth Wave. Ou outros materiais. E também as questões de iluminação. Que eu falei para vocês. Que dá para você aplicar. Uma cor mais vibrante. Entre outras. E pessoal, não é só esse tipo de imagem que dá para fazer. Dá para fazer imagens mais realistas. Se você colocar, por exemplo, aqui. A Cat. Se você colocar, por exemplo, aqui. A Realistic Cat. Que seria um gato realista. E aí você pode colocar Digital Art. Fotográfica. E ele já vai fazer a mudança, então. E trazer um gato realista para nós. Olha para você ver a diferença agora. Quando eu pedi para ser algo mais realista, né? Olha aí. Fez vários gatos. Bem interessantes aqui. Então é isso, galera. Ficou bem legal. E como faz para você usar essa IA? Então eu vou entrar em uma conta aqui. Que não é a minha, né? Sempre uso aqui uma conta reserva. Acabei de entrar aqui pelo link. Você vai aqui em Generate. E ele já vai mostrar o vídeo aqui para você. Só que ele pede para você, então, se inscrever. É a única coisa que agora ele pede. Aí você, se você estiver usando o Google. Eu recomendo, né? Você pode logar pelo Facebook ou Google. Colocar essa conta aqui, que é do meu irmão. E logar com ela. A partir disso, você vai aceitar os termos. E eles informam até as limitações. Tudo ali. E aqui você já pode começar a criar, então. Agora, sem precisar, é fazer um cadastro, né? Então aqui, no caso, eu vou mudar de hamster para dog. E vamos gerar. Ver como é que vai ficar essa geração nessa nova conta. Então, galera. Está aberto ao público. É totalmente gratuito. E compensa demais. E olha aí, né? Já fizemos uma ilustração bem legal. Essa última aqui, ó. Ficou bem legalzinha, né? Vou até baixar ela aqui. Então é isso, galera. Essa IA está totalmente gratuita, né? Lembrando que você não tem o direito de comerciais para venda, né? Igual aquelas lá, vendendo no Adobe Stock e tal. Não tem como. Mas você usar. Fazer um post no Instagram. Demonstrar como é que usa ferramentas. Você pode. E é isso. Aproveitem. Fiquem à vontade, né? Que até o momento essa IA está totalmente free. Muito obrigado a todos por ter assistido. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui, galera.